Direto aqui da loja Conceito da Rainha das Noivas Gente, hoje eu trago um produto que está em promoção Que vocês vão amar Eu digo que eu sou amar porque eu tenho na minha casa e uso muito Agora está chegando aquela época que a gente quer só uma colchinha Para se cobrir, que seja leve, que seja fácil de lavar E a Rainha me trouxe esses modelos aqui para mostrar para vocês São lindos E elas são muito práticas porque elas são dupla face Então dá para usar dos dois lados Tem várias cores aqui Eu me apaixonei por esta E por esta aqui Eu achei lindas Elas são, tem de casal, tem a Queen e tem a King A partir de R$159,90 Então um preço super atrativo Para uma qualidade maravilhosa como é todo produto da Rainha E aqui a gente tem dois em um Eu vou mostrar essa azul que as gurias colocaram na exposição Então dá para usar de um lado floral e do lado poá do outro E as outras coloridas também, todas no mesmo padrão Então vale muito a pena E agora é a hora da gente usar esse tipo de colchinha Outro produto que está em promoção São essas almofadas coloridas da Altenburg Por R$22,90 Prontinhas já, cheinhas E a gente sabe o quanto uma almofada deixa mais aconchegante uma sala O quanto ela pode, às vezes, dar um up na decoração Só a almofada já faz a diferença, não é? Além desses produtos A Rainha tem tudo para cama, mesa e banho E tudo para vestir a sua casa Já recebeu algumas coisinhas de Natal Que eu vi aqui pela loja Para a gente já ir se entusiasmando Para montar o Natal Afinal, final de novembro Todo mundo já está montando o Natal, né? E aqui na Rainha A gente encontra tudo para deixar a casa mais aconchegante Essa loja conceito Maravilhosa Fica na 24 de outubro Esquina com a Quintino Bocaiúva E vocês sabem, né? Rainha são mais de 70 anos de tradição E isso não é para qualquer um